e galera beleza machina empresa que trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez galera estamos aí no bng drive vamos fazer aquele desafio da pista de gelo então já deixe seu like se inscreva compartilhe ative o sininho aqui do score está na descrição umas duas tentativas em para cada carro né as duas três talvez temos aí o fiesta temos porsche tem esse carro aqui um que o chevrolet caprice se eu não me engano é o chevrolet é o chevrolet caprice temos o jipe tem um odysmobil e o brabo satsuma enferrujado esse veículo off-road e o outro carro que pista de gelo tá aqui me segue lá no instagram arroba machine place então vambora galera vambora só vamos lá o fiesta o primeiro desligar o controle de tração e falarem que o fiesta não vai já tá quebrando tudo já tá patinando um monte já né já era para o fiesta é galera já era para o fiesta era aí era ainda não né dá para tentar de ré ainda vamos ver se ele vai ver se eu arrumar aqui pegar um embalo aí vamos ver vamos ver que agora vai é com essa velocidade eu acho que não em é tá dando ruim já né aí ó é já era um fiesta o fiesta tinha e já era aí ó colocar ele aqui aí vamos ver o porsche agora esse aqui é para ir em nossa nossa pulando muito pulou muito ali pulou muito essa pista de gelo daqui também não tem que fazer o carro começa a pular vamos lá a porsche já deu ruim já na porsche já peraí 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 tenta ir de ré para ver nossa acho que não vai fazer de pé né problema é eita problema é que pula galera isso que é ruim ele fica pulando deixa eu tentar de novo aqui que não deu certo ainda ali é que fica pulando né nessa os caras ficam pulando e aí fica dando ruim por isso que talvez não foi calma aí é é adianta é ruim de controlar de ré os caras é muito vamos fazer um teste aqui galera peraí ir com uma maior velocidade só para ver olha isso não para de só para ver se vai desse jeito é foi longe né parece que é o único jeito que vai mais longe vamos ver isso foi um pouquinho aqui nossa é isso aí ó quase que que vai peraí galera vou tentar de tentar de ré é que esse carro é tração traseira né não vai adiantar ir de ré igual a porsche não vai adiantar ir de ré é porque tinha que evitar de ficar patinando né de ele ficar pulando na verdade ó também não mas se fizer assim ó quer ver ó lá quer ver que ele vai chegar bem próximo passou até assim conseguiu né assim conseguiu beleza assim o carro conseguiu né vamo lá galera vamo ver o vamo ver o o jipe vamo ver o jipe coloca ok p eita ae galera o carro simplesmente não não foi Tem que tentar vir rápido igual o outro lá Pra ver se vai Porque é difícil Vamos ver aqui, pera aí Nossa É galera, não tem o que fazer ali Os carros pulam Os carros pulam demais Tentando descapotar Não vai descapotar E é 4x4 ainda o Jeep Vamos ver o outro desmobil Não adianta Esse carro pula demais Nossa Nossa, o outro desmobil quase foi Agora tem que tentar ir bem rápido com ele Só pra ver, só pra ver Vamos lá Lá vai Nossa Nossa É Beleza, né Onde é que o carro foi? Eita Mas esse carro é da hora, hein Olha As rodas O carro é brabo mesmo, hein Olha É galera O outro desmobil também não foi Vamos ver o Satsuma Nossa, o Satsuma tá Tá brabo Acho que pra ir com os carros que Os carros de ré É só os que tem tração traseira Vamos ver se consigo ainda continuar Ainda aqui, talvez É, não vai Tentar ir de ré pra ver Olha Tem que tentar lá de baixo De ré pra ver Pera aí Vamos lá, Satsuma Só os carros com tração dianteira mesmo Pra Bora Acho que vai Quer ver? Vai Vai derrapar Vai voltar Isso sim Beleza Beleza Tá aí, ó Eita Isso é louro, hein Vambora, galera Vambora que os carros Tá tudo Tá o brabo mesmo Vai lá Pera aí Agora Esse aqui Se não ir Aí é brincadeira mesmo Olha Não dá pra acelerar muito O carro Simplesmente capotou Calma 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 Aí Conseguiu, né Esse aqui tinha que conseguir mesmo Beleza Beleza Vamos lá Descapota Vamos lá Quebrou uma roda Mas deve estar andando ainda Aê, ó Beleza Agora vamos pro último carro Vamos lá Esse aqui eu acho Meio difícil Meio difícil Esse aqui é 4x4 Esse carrinho Calma Calma Quase Não 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 é Não acredito É 4x4 É 4x4 Não acredito Não acredito nisso Eu não acredito nisso Tentar ir no manual Peraí Peraí Também, né Quase foi ainda É, galera Mas Tá bem difícil Os carros Um só foi Que é o veículo Off-Road Então já deixa o seu like Se inscreva Compartilha A gente viu o sininho O link do Discord Está na descrição E segue lá no Instagram Também Arroba Machine Plays Que também é Pista de gelo Aê, ó Aê, ó Beleza É isso aí, galera Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau